Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes, diretamente aqui da Cracóvia. Eu sou a Nahetik, falando com vocês da Polônia, visitando a Cracóvia, aproveitando esse verão para dar mais uma passeadinha antes que esfrie mais uma vez. Nesse momento eu estou no bairro de Kazimierz, que é o bairro judaico aqui da Cracóvia. A cultura judaica ainda existe aqui, ainda tem restaurantes, músicas aqui no bairro judeu para preservar a história desse povo morando aqui. E eu estava procurando onde comer hoje e eu acabei descobrindo esse lugar aqui chamado Chara, que é o nome da minha gata. Então eu achei que era um sinal e que eu tinha que ficar aqui para almoçar e conhecer. Olha só que bonitinho, tem um desenho aqui na parede. E vamos provar a comida do Chara. E ainda para combinar com o meu dia hoje, que eu estou... Olá! É que eu estou falando alto para gravar esse vídeo porque o pessoal está aqui atrás de mim, pelo jeito eles são espanhóis, e eles estão gritando na mesa deles. Então eu estou aqui sozinha na minha mesa e eu estou tentando gritar sozinha como uma maluca, senão eu não consigo gravar aqui com vocês. e eu realmente quero gravar e mostrar o meu almocinho. Porque eu já fui lá mais para longe, lá perto da fábrica do Schindler. Voltei e agora já gravei dois vídeos pela manhã, que agora já é o meio da tarde. Mas eu vou fazer o meu almoço e vou mostrar para vocês aqui esse lugar fofíssimo que eu estou com essas casinhas. Essa casa verde lá é onde nasceu a Helena Rubinstein, que tem a linha de cosméticos Helena Rubinstein, e que foi a primeira mulher no mundo a se tornar uma milionária, trabalhando sozinha, sem dinheiro, que se fez do nada, né? Sem dinheiro de família, de marido, de nada. E para combinar com o meu clima de invasão nazista, de segunda guerra, com todos os vídeos que eu estou gravando hoje sobre esse assunto, acabou de ser encontrado, acabou de sair a notícia de que foi encontrado cinco bombas aqui na cidade. Não uma, não duas, como já aconteceu lá em Vrotsov, onde eu moro. mais cinco, porque aqui tem alguns arcos, assim, que é tipo um viaduto que está sendo completamente reformado, que fica exatamente do lado da casa da minha amiga, onde eu estou hospedada. E então, nesse momento, eu não posso nem voltar para a casa dela, porque eles estão fazendo a retirada dessas bombas, está com polícia, bombeiro, está tudo isolado lá. E eles ainda não evacuaram os prédios, eles estão avaliando as bombas e vendo a situação para entender como que eles vão fazer essa... Está vendo como eles estão gritando ali atrás, que irritante? Enfim! Então, eles estão fazendo a retirada das bombas. E eu vou ter que ficar pela cidade, mas eu já ia ficar por aqui passeando mesmo, fazendo turismo. Então, é isso que nós vamos fazer. E logo hoje, então, eles encontraram essas cinco bombas de uma vez, que foram despejadas por aviões durante a invasão nazista aqui, bem nesse local. Olha, eu estou aqui na casa da Marta, da minha amiga, e olha lá onde eles estão trabalhando, reformando o viaduto. Foi ali que encontraram as bombas. Aqui do lado. Então, eu pedi um salmãozinho e uma limonada. Então, eu pedi um salmão, mas eles já me deram um pãozinho aqui de entrada, que eu vou experimentar. Tem dois tipos de pão aqui. Olha que fofinho. Com uma manteiguinha. Vamos lá, então. Gente, vamos tirar um momento para apreciar como é bonito esse prato desse salmão. Olha só, ele tem um formato de peixe. Com aspargos, que eu adoro. Ah, sim, por favor. Só um pouquinho. Não, não, obrigado. Ela veio colocar uma pimentinha para mim, Então, aqui tem esse purê de batata, que eles fazem isso como se fosse um chantilly, e botam no forno para tostar, com um molhinho e o meu salmão. Uma delícia. Esse prato aqui foi, acho que 50 reais, e a minha limonadinha foi 15. Então, aqui é cheio de turistas. Então, tem os turistas que vão aqui para a sinagoga, tem o pessoal que está fazendo o tour ali, tem o tour de segway, tem os tours de onibuzinhos, tem o pessoal com guia a pé. Aqui é uma sinagoga, do ladinho da Xara. Aqui é o pessoal vendendo suvelisse, relacionados com o tema. Então, se você quiser ocupar... Então, se você quiser ocupar... E quando você força, E depois, naquele momento, ninguém queria acreditar É por isso que ele ganhou... Tem de tudo, é muito gostoso vir aqui à noite Muito animado Mais uma sinagoga E livraria Mais um tour agora, só que de bicicleta Uma boa maneira de fazer tour, gostei da ideia A quarta-feira Um vídeo é aqui Um vídeo Aqui nesse parque tem essa pedra que é um ponto de meditação sobre 65 mil poloneses de origem judaica que foram assassinados nos campos de concentração aqui Então o pessoal vem, coloca uma pedrinha em homenagem coloca uma vela, coloca uma florzinha cheia de pedrinhas e medita sobre o que aconteceu aqui com essas pessoas que moravam aqui nessa cidade Aqui o Hotel Rubinstein diz que tem uma vista bonita lá de cima Será que eu posso subir lá e olhar? Ele veio falando e já me chamou para ir lá conhecer Não tem uma vista bonita com o shrimp hoje Algum dia temos Algumas coisas? Algumas coisas? Algumas coisas? Algumas coisas? Algumas coisas? Algumas coisas na Sky Barça Sim Tem dobra? Tem dobra Então eu vou beber um drinquezinho aqui Opa Já que o meu amigo me chamou Aqui no Rubinstein Hotel Eu pedi um drinque italiano Eu pedi um drinque italiano Uma para os Twits Mas com esse calor não dá para tomar nada muito pesado O vodka fica para a próxima E olha a vista aqui de cima Que delícia Aproveitar a vista E eu vou ficar bem nessa mesa aqui na ponta Obrigada Agora está meio cedo para isso Você pode ver que só tem pouca gente aqui Porque o sol está forte Porém Eu não vou poder ficar aqui até o pôr do sol Mas isso daqui dá um pôr do sol maravilhoso Vermelho Lindo Então realmente a gente vem para cá Aqui para Cracóvia Eu recomendo que você não fique só nos passeios de tristeza Só nos passeios de gente sendo exterminada Só vendo como o ser humano é ruim A gente também pode aproveitar E ver um pouco como o ser humano constrói coisas lindas Constrói casinhas coloridas Faz comida gostosa Faz drink gostoso Então recomendo E esse é o tipo de passeio que você vai fazer aqui no verão Porque no inverno não tem como ficar aqui em cima Até tem uns aquecedores aqui do lado de onde eu estou Que o pessoal acende aqui para tentar fazer Mas esse é um lugar aberto Então mesmo com aquecedor aqui Assim que esfria um pouco eles já fecham Então se você vier aqui no verão Não perca a oportunidade de subir e conhecer O Hotel Rubinstein Aqui o topo do Hotel Rubinstein Então só para você entender um pouco melhor a história desse lugar Vamos conversar Os judeus moraram aqui por mais ou menos 500 anos Em completa paz Essa chegou a ser uma cidade separada Ela não era parte de Krakow Durante um tempo ela foi separada mesmo Aí depois ela foi incorporada Mas eles sempre estiveram aqui com a proteção dos reis poloneses Os reis sempre deram toda a segurança para os judeus estarem nesse local E tudo deu muito certo por mais de 500 anos Até que aconteceu isso Essa coisa do holocausto Que acabou com a paz de todo mundo E com tudo E com a Polônia E com os judeus e com todo mundo Então Eles estiveram aqui por muito tempo E agora Depois Depois do comunismo Durante o comunismo todo esse espaço aqui Já não tinha mais os nazistas Mas os comunistas também não estavam nem aí Para a herança cultural judaica Mas Recentemente Então Voltou Se voltou a valorizar essa herança Aqui tem um festival anual de cultura judaica Que vem gente do mundo todo prestigiar E aqui tem murais pela cidade Tem grafite Tem várias sinagogas Vários lugares de oração De lembrança Que existem Que você pode vir Visitar Conhecer mais sobre a cultura judaica Sobre a música Sobre Livros É Tudo por aqui Aqui também Esteve o Spielberg Ele É Frequentou Já bastante esse lugar Ele gravou um filme aqui Gravou a lista de Schindler Que foi aqui do lado também E É um dos pontos turísticos mais visitados da Krakow Então quando você vier aqui Sempre vai ter turistas Especialmente agora no verão Com calor Com tempo bom O pessoal vem mesmo Vem gente do mundo todo Conhecer e relembrar essa história Então é isso gente Muito obrigado por assistir mais esse vídeo Mais um mundo para iniciantes E se você ainda não assina o canal Venha fazer parte da sua família Assina aqui Essa bolinha aqui É para você assinar E aqui tem mais um vídeo Para você assistir E tem essa playlist toda de vídeos aqui em Krakow Para você ver mais sobre essa cidade incrível Então clica aqui Vem assistir mais vídeos Curta aqui o canal E nos vemos no próximo